Música Voltamos a apresentar Revista Justiça Estamos de volta com Revista Justiça agora a 8h38 Revista Justiça, debate Dia Mundial de Combate ao Câncer Celebrado, comemorado anualmente o dia 8 de abril Uma data que serve para conscientizar a população mundial Sobre os cuidados da prevenção dessa doença Que mata muitas pessoas em todo o mundo Um dos que mais afeta o brasileiro, por exemplo, é o câncer de pele Por isso, vamos tratar desse tema agora com as nossas convidadas Começo apresentando a médica dermatologista Fernanda Seabra Ela também é especialista em cirurgia micográfica de mós E mestra em melanoma Doutora Fernanda, seja bem-vinda, bom dia Obrigada, bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês Obrigada, Sérgio Também está conosco a outra médica dermatologista Doutora Paula Luz Stocco Ela tem pós-graduação em longevidade saudável Doutora Paula, seja bem-vinda, bom dia Bom dia, tudo bem? Muito bom e obrigado por estar conosco aqui na rádio Obrigada pelo convite Está conosco também a psicóloga, psicoterapeuta Com 30 anos de experiência Doutora Ana Lúcia Palma Doutora Ana Lúcia, seja bem-vinda à Rádio Justiça Bom dia Bom dia, muito obrigada pelo convite Bom dia a todos Fazemos uma manha produtiva Com certeza E por isso está chegando agora aqui na Rádio Justiça Nos estúdios O advogado, doutor Fabrício Reis Advogado especializado em direito à saúde dos pacientes Vice-presidente da Comissão de Saúde da OBDF Doutor Fabrício, seja bem-vindo Bom dia, querido Bom dia, Sérgio Prazer estar com vocês aqui de novo Vamos lá Falar sobre câncer Câncer de pele Qual das duas pode começar a falar desse assunto Para o nosso ouvinte Já que temos uma incidência grande aqui no nosso país Doutora Paula Vou começar com a senhora então Bom dia novamente Falar sobre o câncer de pele É um grande prazer Para a gente dar informações importantes Sempre lembrando que a prevenção vai fazer com que a doença não seja tão devastadora Tanto no diagnóstico quanto no tratamento O câncer de pele é o câncer mais diagnosticado no Brasil e no mundo Em torno de 30% dos diagnósticos de câncer de câncer são de câncer de pele O câncer de pele mais comum é o carcinoma base celular Que se apresenta como se fosse uma pequena bolinha normalmente cor da pele A área mais prevalente costuma ser o rosto Principalmente vai acontecer depois mais ou menos da década de 50 com 50, 60 anos Então qualquer sinal que apareça na pele que seja diferente Que comece a apresentar casquinhas ou sangramento É um sinal de alerta Então quanto antes procurar ajuda Procurar uma orientação Mais simples será o diagnóstico e o tratamento Outro câncer muito comum é o carcinoma espinocelular Que costuma aparecer principalmente em homens Também lá pela década de 50, 60 Em áreas expostas ao sol Como braço, pernas Mais comum sempre ficar atento a pessoas que foram expostas Por exemplo, que trabalharam na agricultura Porque o fator da exposição solar contínua e crônica Mais a exposição, por exemplo, a pesticidas, agrotóxicos Pode contribuir E novamente falando que o diagnóstico precoce Vai ser o que vai ajudar principalmente A fazer com que isso seja tratado de uma maneira rápida E menos desconfortável O melanoma é o outro tipo câncer de pele Ele é menos comum Em torno de 10% dos diagnósticos dos cânceres de pele Pode ter relação com a exposição solar Mas aí também vão ter outros fatores associados Como genética e muitas vezes também uma imunossupressão O melanoma pode surgir em sinais pré-existentes ou novas lesões Então qualquer sinal que mude de cor, aumente de tamanho E que apareça principalmente depois dos 35 anos Vale a pena ser avaliado Estamos aqui para alertar e aconselhar para esse diagnóstico Quando acontecer e se acontecer Ele seja o mais confortável E que o tratamento ele seja conquistado de uma maneira mais tranquila Doutora Fernanda, por favor Complemente essas informações sobre o câncer de pele O país, o Brasil, muito sol E as pessoas se descuidam muito, né? Sim Acho que a Paulinha disse tudo, né? A gente tem um país que a gente... Eu falo que para todos os meus pacientes Nós moramos num país tropical, né? Então o ato de passar o protetor solar E abusar dos protetores físicos também Em chapéu, boné, óculos escuros Isso é mandatório para a gente Então saiu de casa, aplique o protetor solar E o que as pessoas realmente esquecem É a reaplicação do protetor Que ele deve ser feito a cada 3 horas, né? Então esse sol acidental que a gente toma Ah, vai estacionar ali, vai atravessar uma rua Vai comprar um pão Gente, se passou de 3 horas Você está descoberto Reaplique o protetor Então como o nosso principal fator de risco Para o câncer de pele realmente é o sol A gente tem que tomar esse cuidado E o que a Paulinha falou A gente dá diagnóstico de carcinoma base celular Todos os dias, né? Eu tenho uma amostra viciada Porque eu sou da Oncoclínicas Então eu dou diagnóstico todos os dias De câncer de pele Mas o melanoma é o diagnóstico mais raro Mas infelizmente é o que mais mata, né? Então a gente tem que ter cuidado Com aquela pinta que está mudando Então se você já tem o sinal E esse sinal está mudando Eu falo para os pacientes Eu até brinco Após os 45 anos não é para surgir nada Então se você tem o sinal Que após os 45 anos está mudando de cor Está coçando Gente, uma pinta do bem Ela não coça Ela não muda de cor Ela não cresce de um lado E não cresce do outro, entendeu? Então ela está crescendo de uma forma mais assimétrica Então a gente tem que tomar cuidado Então o papel do dermatologista Mais do que no diagnóstico e no tratamento É na orientação do paciente Para ele detectar aquela lesão como suspeita E sabe, dar aquela acendida naquela lanterna Para ele procurar o dermatologista Podemos dizer que o câncer de pele mata mesmo, né? Mata Roberto Leal é um exemplo disso Do cantor português O que houve com ele? A senhora lembra? Foi o melanoma, né? E é isso que eu falei, né? O melanoma é um câncer realmente mais raro Mas o que a gente tem mais medo Porque o melanoma é capaz de se espalhar pelo corpo Nas nossas duas vias de acesso para dar metástase Tanto de linfonodo quanto para o sangue Então quando o melanoma já está no estágio mais avançado Realmente assim ele pode dar metástase para tudo Eu estou falando cérebro, pulmão, gastrointestinal Qualquer órgão Então isso é muito importante Então é esse alerta, sabe? Então muitas vezes a gente fica preocupado com a estética Às vezes o melanoma ele está no rosto, por exemplo, né? Mas a gente tem que mostrar para o paciente Que o mais importante é a cura, é a vida, né? Pois é Do que me faz lembrar agora Quando você vai falar de estética, né? Você fala que tem uma amostra viciada De trabalhar diretamente com câncer de pele Eu sou dermatologista geral Trabalho em consultório privado Faço bastante estética E acho que serve como alerta Hoje como a estética ela está muito disseminada Difundida Vários outros profissionais fazendo E não faço diagnóstico de câncer de pele diariamente Mas eu acho que eu brilho como dermatologista Quando uma pessoa me procura Por exemplo, para fazer um laser E aí você vai olhar atentamente para aquele rosto Olhar para aquela pele como um todo E muitas vezes é o momento de fazer um diagnóstico Então, claro Fazer um laser para que finalidade? Para a estética mesmo Para rejuvenescimento E a gente acaba fazendo um diagnóstico Mas também, além do laser ser importante Para o rejuvenescimento Ter esta grande entrega Muitas vezes também a gente já pode começar a falar Que ele é também um tratamento de melhora De qualidade de pele E renovação da pele Então, muitas vezes a gente pode ter um ganho De duas formas Tanto de rejuvenescimento Quanto de melhora de qualidade de pele Associado muitas vezes também A medicamentos que a gente pode associar Após alguma sessão Como ácido retinóico, 5-floracil Que já são formas de tratamento Que vai ter um ganho de estética Mas o meu alerta aqui foi exatamente De quando você for fazer um procedimento estético Procure um profissional capacitado Habilitado Que além do ganho da estética Você pode estar ganhando muita saúde nesse momento Então, todo profissional responsável Quando está fazendo uma análise Em função disso, de um ganho de estética Vai estar olhando essa pele Com muita atenção e carinho E muitas vezes é um momento Que no meu consultório privado Eu faço sim muitos diagnósticos E a pessoa nem se atentou Também trabalho com a área de cabelo Tricologia E o couro cabeludo É uma área coberta E que vale a pena Nós estarmos atentos Sinais que sempre existiram Podem estar se modificando E muitas vezes também O carcinoma base solar O melanoma O sec Eles podem aparecer nessa região O couro cabeludo também? Sim Então é uma área de atenção também Doutor Fabrício Vamos lá Daqui a pouco converso com a doutora Também com a doutora Ana Lúcia Mas a doutora trouxe um ponto importante aqui Sobre a questão de procedimentos estéticos Aí fica aquela preocupação Mas e o direito? O que nós podemos falar sobre o direito? Principalmente para esse tipo de tratamento estético Muitas vezes que não é feito por um profissional especializado Primeiramente eu queria só dar um relato Que eu tive um câncerzinho de pele No meu rosto inclusive No nariz A advocacia antigamente era analógica Então a gente ia presencialmente nos fóruns Pegava muito sol no carro e tal E eu passei por isso De ter inclusive no rosto E a cicatriz é super discreta Porque a doutora falou A preocupação da estética da pessoa Que quer fazer tratamento É super discreta Então eu passei por todas essas Inclusive depois de 35 anos Era grande, pequena? Era pequenininha Eu fui crescendo Uma verruga que chamou a atenção E aí quando eu fui ver A médica falou Agora eu não lembro se era um carcinoma Ou se era um... É um carcinoma Não lembro bem Qual que era a nomenclatura específica Você procurou ativamente? Você percebeu? Aí eu fui atrás de iniciativa própria Até porque eu trabalho na área da saúde Então a gente tem que dar o exemplo também Eu tenho que te ver duas vezes ao ano, viu? Pois é Depois que a gente pega o primeiro Fica o receio de estar sempre acompanhando E sobre o direito, Sérgio Hoje no Brasil Já conversamos sobre essa temática Aqui em outras oportunidades Da questão do direito dos pacientes com câncer E como que aqui no Brasil Ainda está um pouco Prejudicado, digamos assim Porque os pacientes Nós temos uma questão de legislação De direitos muito bem posta E até bastante avançada Comparado com outros países Mas a dificuldade que nós temos aqui Que é justamente da implementação desses direitos Por exemplo, o paciente que tem um diagnóstico de câncer Principalmente no SUS Ele tem direito a já ter o início do seu tratamento Já em até 60 dias A famosa lei de 60 dias Mas na prática a gente vê que não é bem isso A realidade, infelizmente No campo privado Ainda é um pouco mais facilitado Porque não se tem uma demanda Tão grande como se tem no SUS, por exemplo E aí cada entidade vai ter ali a sua demanda E a sua acessibilidade Mas no SUS isso ainda acaba sendo um problema muito sério E da questão dos tratamentos estéticos É um tema que a gente sempre acaba voltando também Quando fala de erro médico Quando fala de prejudicialização Porque a parte estética é uma das campeanças Da questão de judicialização Porque, de fato Levanta muitas necessidades de um cuidado maior Por parte do paciente Para saber se esse profissional que está fazendo Ele de fato é especializado Se ele tem a competência e a capacidade para aquilo Competência que eu falo A própria formação mesmo Então hoje com o advento das redes sociais A gente vê muito profissional fazendo muita coisa E não necessariamente que ele tenha aquela capacitação Então até procedimentos que a gente pode considerar Até mais simples Como por exemplo Botox, Lifting, não sei o que Que pode ser considerado um procedimento mais simples Por ser menos invasivo Ainda assim existe toda uma técnica Todo um cuidado E até mesmo o uso das substâncias corretas Até o uso da substância pode influenciar bastante Por exemplo o FMMA Que pode causar inclusive deformidade O que é o FMMA? As doutoras elas podem explicar melhor Mas ele é um ácido Um preenchedor definitivo Isso, só que ao contrário do Botox O corpo ele não absorve isso ao longo do tempo E aí pode dar uma série de deformidades E isso vai gerando as consequências jurídicas Como por exemplo dano estético, dano moral, judicialização e etc Mas grande parte disso vem Desse boom desse mercado estético Que vem com as redes sociais Uma falta talvez de uma fiscalização mais efetiva Apesar do esforço das agências E dos órgãos competentes A gente tem muita gente fazendo muita coisa E assim Muitas das vezes Aquela falta de cuidado do paciente Querer buscar um tratamento mais barato E aí o barato acaba saindo caro Pois é Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso Mas doutora Ana Lúcia Palma Estamos aqui com as dematologistas Falando sobre o câncer de pele Mas o câncer de uma forma geral também Acaba chegando ao consultório da senhora E o que podemos dizer A pessoa quando recebe diagnóstico O que é importante A forma que esse diagnóstico chega O que podemos trazer para o nosso ouvinte Eu vou falar sobre isso Mas eu vou juntar com a fala do Fabrício Que assim A doutora falou Eu quero ver você a cada seis meses Uma das questões que aparece muito em consultório Quando a pessoa já tem um primeiro diagnóstico de câncer E que até já curou Mas ele precisa continuar o tratamento E as investigações É o receio de uma nova notícia Porque a primeira notícia De um câncer É avassaladora A impressão que as pessoas têm E trazem isso para o consultório É que o mundo acabou ali Independente de ser de pele Qualquer tipo A palavra câncer Na verdade ele não precisa nem estar diagnosticado A síntese suspeita Já traz uma angústia muito significativa E a espera pelo resultado dos exames Também é um período Em que pode desencadear outros transtornos Síndrome do pânico Episódios de pânico Então assim Há uma evitação De voltar ao médico E ter um novo diagnóstico E aí o que a gente costuma ajudar Os nossos clientes Que nesse momento São pacientes oncológicos É que as pessoas falam assim Tem luz depois do túnel? Há luz no fim do túnel? Na verdade o nosso papel É de iluminar o túnel Né? Dizer tem túnel E a gente vai tentar iluminar Porque a trilha De tratamento De qualquer câncer Não é uma trilha fácil De se seguir Exige muito Da própria pessoa Da sua rede de apoio Né? Dos familiares Enfim É E o nosso papel É justamente Instrumentalizar Essa pessoa Para trilhar O caminho E às vezes não é com ela É com uma pessoa querida Um parente Uma pessoa próxima E o que se pode fazer Tanto pela rede de apoio Quanto por essa pessoa No sentido de tornar Essa trilha Essa jornada Menos dolorosa Né? Inclusive em termos De dicas Para o dia a dia Né? Rede de apoio Para as tarefas Mais práticas Indicar um bom advogado Indicar um bom médico Às vezes um bom Orientador financeiro Porque a questão do câncer Ela Assim como o câncer É multifatorial Né? As questões Que nós vamos ter que lidar Também são multifatoriais Então tem a questão Da saúde Tem a questão Do cuidado Com a família Com as finanças Com o medo do futuro Então tudo isso Acaba sendo Da nossa alçada Também para ajudar Essa pessoa A trilhar Essa jornada E a forma De dar o diagnóstico As nossas dematologistas Precisam de um treinamento Para dar essa notícia? Fala, Paula Pergunta para a senhora mesmo Essas dematologias Botou uma saia justa Né? Não Não A questão Falando sobre como O diagnóstico deve ser dado Porque às vezes É dado até de forma errada Né? É A gente tem sempre que lembrar Lembrar que do outro lado Da mesa tem uma pessoa Né? Com medos Com angústias Com algumas possibilidades Recursos internos Para lidar com uma doença dessas E muitas vezes não tem Então o que a gente sempre recomenda A todos os profissionais de saúde Né? É que tenham carinho Né? Olhem para aquela pessoa Nos olhos E vejam que ali tem uma pessoa Uma existência inteira Com uma história inteira E uma história que é bela Valiosa E que vale a pena ser mantida E incentivada A continuar A caminhar Apesar Da existência agora De uma doença Que nós vamos cuidar Mas que a pessoa Não é a própria doença Sim Porque uma das questões Que aparece É que a pessoa acha Que a vida dela Acabou por aquele momento E que ela vai ser Só um ser com câncer Né? E não é isso Ela continua sendo mãe Continua sendo esposa Às vezes continua Trabalhando Muitos cânceres hoje Não impossibilitam A pessoa de trabalhar Outros sim Mas toda essa Essa complexidade Tem que ser levada Em consideração também Na hora Da entrega do resultado Doutora Fernanda Qual o seu cuidado? Você sabe o que eu gosto Muito de fazer Assim Eu falo que o dermatologista Nós temos um terceiro olho Né? Que é o nosso dermatoscópio É um instrumento Mas ele não é um instrumento De magnificação Aquilo não é uma lupa Ele tem Uma luz especial Que a gente consegue ver Em estruturas Que a gente não consegue ver A olho nu Então eu sempre comparo Assim O estetoscópio Está para o cardiologista Assim como o dermatoscópio Está para o dermatologista Eu não consigo mais examinar Ninguém sem o meu dermatoscópio É impressionante Se aquela bateria acabar Eu fico louca Desesperada Eu tenho que colocar na tomada Então assim O dermatologista A gente tem inclusive Residência de dermatoscopia A gente faz a dermatoscopia Na residência A gente já tem uma especialização Só em dermatoscopia E a gente tem também Um exame chamado Mapeamento corporal digital Que a gente usa a dermatoscopia Para acompanhar Esses pacientes de alto risco Então o que eu gosto muito de fazer Você dá o diagnóstico Com o dermatoscópio Você já sabe Que aquilo é câncer E o que eu gosto muito De falar para o meu paciente É assim Olha Essa lesão É uma lesão suspeita A gente vai fazer Uma biópsia Porque isso acalma O coração Sabe? Se você já vira para o paciente E fala assim Olha Isso é câncer Ele vai falar assim Como assim? Você viu com essa lupinha? Ele já vai ficar Exato Eu falo assim Olha Eu acho que essa lesão É uma lesão suspeita Vamos fazer o diagnóstico Definitivo Porque o diagnóstico Definitivo É estopatológico Vamos fazer uma biópsia Não vamos sofrer Por antecipação A gente vai fazer uma biópsia E a gente vai ver Esse resultado juntos E sempre se colocar Também à disposição Do seu paciente oncológico Porque o paciente oncológico Como a senhora mesmo disse É um paciente já fragilizado E quando vem para mim Geralmente ele já vem Com outros diagnósticos Sim Então às vezes é um paciente Que é encaminhado Por um cirurgião oncológico Às vezes é um paciente Que já é encaminhado Por um oncologista clínico Tratando um outro câncer Então imagina Mais um para ele Mais um para esse caminhãozinho Entendeu? Sim Então eu sempre faço isso Eu tenho o cuidado De não dar essa notícia De uma forma muito ríspida Esperar o diagnóstico definitivo Que é o histopatológico E sempre mostrar para o paciente Que a gente está caminhando junto Poxa Você traz a palavra mágica Que é o juntos Isso Então juntos A gente consegue muito mais Do que mentes pensando sozinhas O dematoscópio é para você O estetoscópio é para o cardiologista E o que a empatia é para nós A nossa forma de acessar O mundo do nosso cliente É através da empatia Que é olhar o mundo que ele vive Através dos olhos dele E não dos meus Então é muito fácil ser eu no meu lugar E quando o cliente diz assim O que você faria no meu lugar? No seu lugar Provavelmente eu estaria sentindo A mesma angústia que você sente Porque eu seria você Eu não posso me colocar no lugar do cliente Achando que ele é eu Então essa forma de olhar o outro Por dentro Buscando sentir o que ele realmente está sentindo É o nosso dermatoscópio E a gente percebe todo esse tratamento Quando ele chega no consultório E diz assim Não, a doutora foi muito cuidadosa comigo Eu estou caminhando junto com a minha equipe Então a gente percebe que está dentro de um time Que tem mais chances de um resultado positivo Independente do resultado do tratamento do câncer Mas um resultado positivo em termos de bem-estar e alívio emocional Doutora Paula, um minutinho para a gente encerrar Esse primeiro bloco que o programa aqui Que o senhor pode comentar ainda nesse sentido Acho que voltando assim para a parte do diagnóstico São palavras que assustam Câncer, biópsias, carcinomas Então nós seres humanos que lidamos com os outros seres humanos Principalmente nós médicos Precisamos assumir a grande responsabilidade que a gente tem Muitas vezes Naquele primeiro olhar Naquela forma de comunicação da primeira palavra Para a gente saber que o paciente Ele está conseguindo se comunicar com a gente Porque muitas vezes o entendimento que ele vai ter Independente das palavras que a gente usa Pode ser diferente Então aquele primeiro momento do diagnóstico De traçar os primeiros planos de tratamento São fundamentais Que a gente tenha muita empatia E muita presença Ao dar essas primeiras notícias Para o paciente se sentir acolhido E muitas vezes até conseguir dar os próximos passos Porque existe também a questão da negação E da fuga Então alertar Para a gente ter muita sabedoria E acolhimento nesses primeiros momentos Muito bem Vamos fazer um intervalo nesse debate Sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer E já já voltamos Estamos apresentando Revista Justiça Voltamos a apresentar Revista Justiça Estamos de volta com Revista Justiça Última hora Segunda-feira 8 de abril 2024 Agora 9 e 4 Revista Justiça Debate Segunda parte do nosso debate Dia Mundial de Combate ao Câncer A data é celebrada hoje E serve para conscientizar a população Sobre os cuidados da prevenção Dessa doença que mata pessoas em todo o mundo Estou aqui com a doutora Fernanda Seabra Médica dermatologista Especialista em cirurgia micográfica de MOSS Mestra em melanoma Também a doutora Paula Luz Estoco Dermatologista Que tem pós-graduação em longevidade saudável Temos também a psicóloga e psicoterapeuta Com 30 anos de experiência Ana Lúcia Palma E está conosco também Doutor Fabrício Reis Advogado especializado em direito à saúde dos pacientes Vice-presidente da Comissão de Saúde da UABDF Doutor Fabrício Começo essa meia hora com o senhor Tratamento O que o nosso ouvinte tem O que a lei obriga Para que esse paciente tenha o tratamento adequado Público e privado Público e privado São realidades bem distintas Como eu falei No bloco anterior No âmbito privado Os pacientes acabam tendo um pouco mais de acesso Porque a demanda não é tão reprimida Quanto se tem no SUS principalmente Até pela questão mesmo do próprio acesso Ter plano de saúde ou não Ter possibilidade financeira De onde arcar Então querendo ou não Afrouxa um pouco o gargalo ali Não falando claro que não se tenham dificuldades também Mas é claro que quando ele vai para o SUS Aí sim que a realidade realmente As dificuldades vão Se aflorando bastante Então falando na realidade aqui Bem de Brasília Nós tivemos um momento que a fila do câncer Aqui de tratamento Estava colapsada completamente Tipo assim O SUS não estava tendo de fato A condição de lidar Com aquela quantidade de demanda Principalmente quando Depois que teve a mudança de entrega Da especialidade pelo HMIB Também que sobrecarregou ainda mais As outras referências Então a gente tem uma série de direitos Como eu falei Mas que a gente tem essa dificuldade De concretização Então um dos direitos mais importantes No meu entender É a questão da lei dos 60 dias Que é isso Em 60 dias o paciente já tem que estar Com o seu diagnóstico fechado E o tratamento já iniciado E não começar o tratamento Até depois de 60 dias Mas já está em tratamento Isso é um dos principais gargalos Quando a gente vai falar do SUS especialmente E acaba gerando então Uma certa Procura maior do judiciário Nesse sentido Para paciente com câncer Para o início do seu tratamento E para o acesso a medicamentos Que é também um dos direitos Do paciente com câncer Seja de pele Ou de outros tipos É de ter acesso aos medicamentos Seja pela farmácia popular Ou pela farmácia de alto custo Normalmente também Que acaba sendo uma outra realidade Que se torna uma grande dificuldade Porque o direito está posto Mas quando o paciente chega lá Para ter acesso Não está conseguindo acessar aquele medicamento A gente tem que entrar na justiça Obrigar o Estado A comprar aquele medicamento E entra toda uma discussão De viabilidade econômica Porque está gastando dinheiro Com o paciente Toda uma discussão Que dura aí anos Mas o fato é Como a doutora falou Do outro lado tem uma pessoa E a gente tem que buscar O seu bem-estar A sua dignidade A sua plenitude de vida Outra realidade também Que a gente enfrenta É da dificuldade De se encontrar A internação Em momentos mais dificultosos E também o acesso A cuidados paliativos também Isso tudo No âmbito do SUS A gente tem muito Essa dificuldade Porque infelizmente O sistema não está dando conta Da demanda A demanda de câncer no SUS Ela é uma demanda De fato muito pesada Levando-se em conta Todas as outras demandas pesadas Que também se tem Já na área privada Vou deixar a área privada Para o senhor contar daqui a pouquinho Claro Enquanto isso Vou perguntar aqui Para a doutora Ana Lúcia Palma Sobre sentimentos Que envolvem um diagnóstico Doutora Ana Lúcia Todo paciente Que tem um diagnóstico Precisa ter um apoio psicológico O que passa nesse turbilhão De pensamentos Uma situação como essa Eu gosto de usar a expressão Tobogã psíquico Tobogã psíquico É Porque a pessoa entra Numa circular Num tobogã A hora está bem A hora está mal A hora ela sente medo A hora ela sente tristeza Depois ela sente raiva Em alguns momentos Até sente raiva Da proteção divina Começa os processos De barganha Por que comigo É muito medo De futuro Então Todo mundo precisa De terapia Eu me sinto um pouco Desconfortável De bater o martelo E dizer sim Todo mundo precisa De terapia Mas uma coisa é certa Todo mundo precisa De apoio E uma psicoterapia Não deixa de ser Um apoio importante Né É Se for possível Ter uma psicoterapia Individual Para o paciente Uma terapia De grupo Familiar Para os acompanhantes Alguns grupos De apoio Existem na cidade Gratuitos Outros grupos Que não dão Apoio psicológico Diretamente Mas dão apoio Com relação Aos autocuidados Às vezes É um grupo Que faz perucas Outro grupo Que ensina A usar lenços De uma forma Mais estética Outros grupos Com pessoas Que já passaram E passam Pelo mesmo problema Nós temos pacientes Que estão há 14 anos Carregando um câncer Que começou no pulmão E que vai tratando Com tratamentos Alternativos Às vezes Tratamentos que ainda Não estão qualificados No Brasil Mas que fazem parte De outros tratamentos Então assim É tratar de continuar A dar qualidade de vida E quando eu falo Qualidade de vida Não é só Dar vida com câncer Uma vida No que pode ser normal Também Para essa pessoa Há aspectos De normalidade Para uma pessoa Que também é paciente De câncer Ainda me vem Aquela pergunta Uma pessoa Que tem um apoio psicológico Que encontra Um sentimento Para continuar Nesta luta Nesta vida Isso ajuda Até nessa condição Porque senão A pessoa perde A batalha mais cedo Sem dúvida O mais importante É encontrar significado Eu não gosto De aumentar A importância Do câncer Como algo Que vai melhorar A pessoa Isso acaba Que gera Outro tipo De angústia Então além De passar por tudo isso Eu ainda vou ter Que ser uma pessoa Melhor E algumas pessoas Ficam pensando assim O que eu fiz Para ter que ser Uma pessoa melhor Através de um processo De tratamento De câncer Então a gente busca Não culpabilizar A pessoa Mais do que ela já sente Então Mas sim Encontrar um significado É fundamental Para todos Não só Para quem é Um paciente De câncer Ou paciente De qualquer especialidade Mas ter um sentido Para a vida Ter um para quem Acordar Um para que Acordar Todo dia de manhã Isso é fundamental Para a vida E é essa A nossa busca De andar com a pessoa Sim Doutora Fernanda Um ponto trazido Aqui sobre a estética O procedimento Feito esteticamente Para alguém Que não é capacitado Também pode prejudicar A pele Pode também provocar Um câncer de pele O câncer não Porque o câncer A gente precisa De uma mutação Naquela célula Então a gente precisa De um fator Que tenha capacidade De causar a mutação Então às vezes Um erro de forma estética Pode causar É claro Milhares de malefícios Para o paciente Não só esteticamente Mas para a saúde Mas em relação Ao câncer de pele Não Eu queria pegar Uma deixa da Lúcia Que ela falou Em relação a Porque o paciente Ele se sinta bem Continuar os hábitos De vida dele Do jeito que ele era Eu acho isso tão importante Que isso impacta Tanto no meu tratamento Eu falo Eu sou mais cirúrgica Então a minha área É mais cirúrgica E essa cirurgia Que eu me especializei Que é a cirurgia micrográfica É uma cirurgia Que eu não opero Olho nu Eu opero com auxílio De um microscópio Então eu deixo Para o meu paciente Uma cicatriz menor Sempre pensando nisso Também Mas o mais importante É mutilar menos Eu recebi um caso De um paciente De um colega oncologista Que ele tinha Pelo menos Uns 20 focos De câncer de pele Assim O nariz inteiro Aí perto do olho todo Essa parte inteira Da bochecha Pegava um pouco Do pescoço Eu falei Gente A minha cirurgia A minha especialidade Que é a cirurgia micrográfica Infelizmente Eu não vou ajudar Esse paciente Eu vou tirar Metade do rosto dele Ele vai viver Como depois Esse paciente É um paciente Que não vai sair de casa Então assim Hoje graças a Deus A gente tem outras Alternativas Para esses cânceres De pele Que são localmente Avançados Que infelizmente Então Fabrício Que é só judicializando Que a gente consegue Pelo SUS Que é como se fosse Um quimioterápico Mas a gente chama De imunoterapia O semiplimabe O esmodegibe A gente não tem A disposição no SUS E a gente só consegue Judicializando Eu estou com um caso Agora De um paciente Que está tentando Via SUS Pela justiça Só que infelizmente Sem muitos resultados Você traz A questão da mutilação E essa é uma É uma questão social Muito grave também Que acompanha O paciente de câncer Porque muitas vezes As pessoas em volta Não querem nem falar A palavra câncer Então quando ele chega Passam a falar baixinho Aquela doença Aquela doença Ou falam nas entrelinhas Não pronunciam a palavra E ele começa a se sentir Com preconceito Contra ele E estigmatizado E muitas vezes O câncer não deixa Mais uma sequela física Sempre deixa alguma coisa Alguma cicatriz Mas uma sequela grave Moral Pode se instalar Você pode ver Uma lesão psicológica grave Imagina o mesmo cenário Por exemplo Um câncer de pele Na ponta de um nariz De um paciente De 30 anos E um paciente De 80 Quem vai sofrer mais Quando eu for tirar Aquela cicatriz Dependendo da cicatriz Então quem vai sofrer mais Um menino de 30 Ou um senhor de 80 Então assim Eu tenho que pensar Na vida do paciente Como um todo E ele trabalha com o que? Ele trabalha com o público? Então assim Sempre pensar no paciente E também Até a forma de reconstrução Sabe? Às vezes você fala assim Ah, eu vou fechar esse nariz Assim, assim Aí você pensa assim Não, gente Esse paciente Às vezes ele é muito idoso Ele não tem uma rede de apoio Que vai conseguir fazer Esse curativo Sempre pra ele Todos os dias Como que esse paciente Vai lidar Com essa reconstrução? Aí você fala Não Pra esse paciente Eu vou fazer uma coisa Mais simples Vai dar tudo certo E vai dar tudo certo Só um comentário sobre isso Que eu acho importante Que as doutoras levantaram Essa questão estética, né? Que eu gosto sempre de pontuar Como que ela é importante Ela tanto De fato Uma importância tão grande Que já existe Até um reconhecimento Do próprio judiciário Que é chamado Dano estético, né? E pra algumas pessoas Que são críticas Dessa linha de entendimento Às vezes acham que é assim É um capricho Uma vaidade Uma bobagem Ah, a pessoa tá mais preocupada Com a aparência Do que com a saúde E não é bem assim Principalmente Na sociedade Que nós temos hoje Que ela é totalmente Inserida E dependente Por exemplo De rede social Então assim A sua aparência E a sua apresentação Quanto pessoa Ela tem uma importância Hoje Que não tinha Uma importância assim Uma prevalência E uma Influência Na sua vida Que até pouco Até 20, 30 anos atrás Não se tinha, né? E não apenas na rede social A doutora falou muito bem Desses estigmas Psicos Morais Familiares Da pessoa Não se sentir incluída mais Se sentir à parte Se sentir talvez ali Num certo preconceito Por conta De uma De uma alteração Muito significativa Na sua aparência Então Essa é uma pauta Que ela tem que ser Muito discutida Assim Sempre levada muito a sério E não levada Pro lado do capricho Ou da vaidade Porque é uma coisa É um aspecto Importante Muito presente Da vida mesmo E tem que ser Muito considerado Na medicina também Doutora Paula Aproveitando o caso Que a doutora Fernanda trouxe A pessoa com Muitos pontos Isso poderia ter sido evitado? Eu acredito Que a gente trouxe Bastante informações Relevantes De casos Já tem o diagnóstico Nós temos Uma rede de apoio Tanto psicológica Quanto no jurídico Mas acredito Que uma forma De a gente reforçar Todas essas informações É a prevenção Quando a gente fala De câncer de pele A gente consegue Um tratamento Mais tranquilo E muito mais eficaz Quando essas lesões São pequenas Em menor número Então realmente Vale a pena Um reforço Na prevenção Nós temos o sol Como um grande Ponto de importância Mas eu acredito Que a gente precisa Ter até um equilíbrio Para a gente não ficar Uma sociedade Muito heliofóbica Acredito que o sol Ele traz seus benefícios Tanto para o bem-estar Quem nunca Fala que se sente Muito melhor Num dia ensolarado Quando está muito triste Ou cansado Quer ir para a praia Então fazer as pazes Com o sol Saber que ele traz Muito benefícios Tanto para a nossa saúde mental Quanto física Via produção de vitamina D Por exemplo Mas a gente tem que ter Fazer essas pazes Mas também uma relação De responsabilidade Então quando a gente Fala de recursos Às vezes Filtro solar Acaba sendo caro Eventualmente Reforçar na tecla Que as barreiras físicas São muito eficientes Também Chapéus Boné A escolha Do horário De se expor ao sol As roupas Também trazem Muita proteção Óculos escuros Também vale a pena Esse reforço E muitas vezes Vale a pena sim Investir em consultas Regulares Porque um diagnóstico Precoce Vai sim Fazer com que Todo esse trem Todo esse caminho Que a pessoa vai seguir Seja muito menos doloroso Doutor Fabrício Voltando a falar Sobre a rede Particular agora Os direitos da pessoa Que tem plano de saúde Quais as principais Reclamações Que chegam para o senhor Então os principais Obstáculos Que os pacientes Vão encontrando São as dificuldades Que o plano tem De ter acesso A aquele tratamento Seja para Autorização De um fornecimento Até o oferecimento De uma rede credenciada Que seja de fato Especializada Que entenda de fato O tratamento Seja pela limitação De acesso A tratamentos Que são mais Dispendiosos Então Uma questão Que tem acontecido Em muitos planos de saúde Isso não é uma questão Especificamente do câncer Especificamente Tão pontualmente Mas se acaba Afetando também É que Muitos planos de saúde Estão mudando As suas redes credenciadas De uma hora para outra Alguns planos Estão criando Seus centros Próprios Seus centros clínicos Próprios Tirando a rede credenciada Para que a pessoa Vá para o seu próprio Centro clínico Mas lá não tem Todas as especialidades Lá você não vai ter Uma pessoa Um oncologista Eventualmente Um dermatologista Que tenha de fato Uma especialidade Para um câncer Específico e tal Então essas questões Pontuais vão surgindo Essas dificuldades De ter de fato O acesso E mais uma vez Acaba desaguando Infelizmente No judiciário Para você ter acesso Um dos pontos Que tem muita discussão E que já está Começando a ser pacificado Mas a gente teve Muito problema Sobre isso É sobre a questão Dos usos De antineoplásicos Que é o medicamento Para câncer domiciliar A discussão Que se tem muito grande Contra o plano de saúde É que o plano É obrigado a oferecer O medicamento Para seu uso domiciliar Mas no caso de câncer Sim Por que? Não se expõe o paciente Ao risco de uma Contaminação hospitalar De uma infecção Não expõe A todos os perigos Que se tem naturalmente Do ambiente hospitalar Que por mais que tenha Todo o aceio Tenha todo um cuidado De uma UTI De um ambulatório Principalmente Quando está imunodeprimido Ainda assim Você ainda tem um risco Então isso é uma questão Até mesmo De prezar um pouco Pela proteção Pela defesa Desse paciente E também Tem um reflexo Inclusive econômico Financeiro O paciente Que faz tratamento Em casa É muito menos Caro Do que manter O internado Por exemplo E é muito mais Agradável É mais interessante Ajuda muito mais Na sua recuperação Estar no sede Da família Junto com as pessoas Queridas Entre familiares Até mesmo com o seu pet Se for o caso Do que estar Naquele ambiente Com a luz super clara Ou aquele ambiente Todo branco Com aquele cheiro De álcool Que já tem estudos Que mostram que o próprio Ambiente que o paciente Está inserido Influencia muito Na sua recuperação E na recepção Deixar a psicóloga Confirmar isso aqui Pois é Sem dúvida alguma Estar em casa É o melhor lugar Do mundo Quando é possível É claro Que existem Algumas situações Em que Estar no ambiente Hospitalar É mandatário É mandatório Então é Importante isso Mas estar em casa É muito melhor Com seus pets Com seus filhos Exatamente Na sua vida Eu queria voltar Um pouquinho Na questão Você falou Do rosto Das redes sociais Não é só Uma questão De redes sociais As redes sociais São um evento De 10 anos Para cá 15 anos Talvez Mas a identidade Da pessoa Se revela No rosto Principalmente E da mulher Muito nas mamas E acaba que a gente Tem Nesses casos De câncer de pele No rosto E câncer de pele Nas mamas Uma possibilidade De mutilação Muito grande E aí Com isso Uma perda Da individualidade Que a pessoa Conhece E a ter que criar Uma nova imagem De si próprio Agora Dessa nova condição Então Eu queria só Apontuar isso E só para arrematar Aqui Por favor Eu gosto sempre De chamar a atenção E aí é um recado Mais para Para os familiares E para os pacientes Que Acabe a quem Fazer o diagnóstico Ao médico Acabe ao que Ao plano de saúde A cobrir aquele tratamento Então o plano de saúde Ele não vai delimitar Ele não vai determinar Qual é o tratamento Que é o que vem acontecendo O paciente Ele manda A autorização A doutora Deve passar muito por isso Manda o pedido De autorização Para o plano de saúde Não Esse tratamento Não Mas eu autorizo Esse aqui Que normalmente Não é o mais eficaz Não é o mais indicado Mas é o mais barato Então Essa Essa É a grande luta Do paciente Então O médico É o quem Determina o tratamento Cabe ao plano de saúde Apenas autorizar E cobrir Porque ele É o seu fim E pegando o gancho Também que a doutora Falou sobre o câncer de mama Acho importante também Que essa questão estética E essa questão Da sua figura pública Propriamente digita Também é uma coisa Muito importante Ou seja No caso de um câncer De mama Por exemplo Essa paciente Após fazer por exemplo A mamoplastia Retirada da mão Por conta do câncer Ela tem o direito Até a reconstrução Por exemplo Então o plano de saúde Não pode se negar A fazer Os procedimentos cirúrgicos Que acompanham Aquele primeiro Então Aquela primeira cirurgia Para você fazer Uma remoção Uma diminuição Um controle do câncer De alguma forma Naturalmente Ele pode requerer Alguns outros procedimentos estéticos Para se complementar O tratamento Nem que seja Só por uma questão estética Como a reconstrução da mama Então é direito Desse paciente Ter acesso A toda Essa linha De tratamento Para que seja um ciclo completo E não apenas só Aquela primeira cirurgia Que não é um tratamento só É o início De um longo tratamento Até porque a questão estética Faz parte da cura Exatamente Com certeza Doutora Fernanda Um minutinho Para abrir o seu coração Senhor Jesus Então Que eu estou me rasgando Aqui para falar com você Fabrício Eu vivo essa luta Com os planos de saúde Todos os dias Então assim Tem um plano de saúde X Que acabou de montar O hospital deles Ele descredenciou Todos os outros hospitais O que eu faço? Fico amarrada Ele não libera a minha cirurgia No meu centro cirúrgico Tudo bem Eu vou operar onde? Aí ele quer que eu opere No hospital dele Sim, mas o seu hospital Não tem o recurso Que eu preciso Para fazer a minha cirurgia Ou então O paciente Ele precisa passar Por uma perícia Mas olha Encontrar um auditor Dermatologista No plano de saúde É igual a uma agulha No palheiro Eles não fazem Dermatoscopia Então para mim Fica muito difícil Mas às vezes Você está diante De uma paciente Idosa Que precisa da cirurgia De uma forma urgente Que ela tem prioridade Não só pela idade Mas pelo diagnóstico Que é câncer E o tumor Está do tamanho De uma bola de laranja No rosto da paciente Aí você pede A cirurgia E não faz a biópsia Que a biópsia É um tratamento? Não Ela é uma certeza Do diagnóstico Mas ela não está tratando nada Concorda? Estou tirando só um pedacinho Para provar Que aquilo é um câncer Aí digamos Que está na cara Que a pessoa Não precisa ser nem médica Eu juro Não precisa Aí você manda Para o plano de saúde O pedido Porque essa paciente Ela não pode passar Para uma cirurgia convencional Ela tem que fazer A cirurgia micrográfica De mós E eu não estou falando Pelo âmbito estético A cirurgia micrográfica De mós Por exemplo É um único tratamento Eu estou comparando Com todo Cirúrgico ou não Que dá 99% de cura Para a carcinoma Base celular Por exemplo A paciente vai Para o plano de saúde Com a bola de laranja No rosto E o plano de saúde Pede a biópsia Ela vai para a perícia E o plano de saúde Pede a biópsia Aí você vai contestar Por favor A paciente é idosa A gente está Você está atrasando O diagnóstico O tratamento definitivo Dessa paciente Eu vou submeter Essa paciente A uma biópsia O plano vira para mim E fala Vai É É infelizmente É verdade E você está falando De um caso extremo Eu no meu consultório Por exemplo Gosto de pedir Muitos exames Vitaminas Metais pesados E eu vou falar Para que? Para que você está fazendo isso? E hoje a gente sabe Por exemplo A suplementação De niacinamida Que é a vitamina B3 Ela é capaz De minimizar E tratar Lesões pré-cancerosas Que são as ceratoses actínicas É muito conhecido A relação Do arsênico Com a formação De câncer de pele E hoje os planos De saúde Dificultam Até o pedido Desses Entre aspas Simples exames De sangue Tem um plano de saúde Que faz que eu faça Um relatório enorme Meu aconselhamento jurídico Foi nunca preencha isso Vocês não podem Como médicos Sucumbir a esse pedido O meu posicionamento Nesse momento é Querido paciente Você está aqui Na minha frente Eu posso imprimir O seu prontuário Eu entrego em suas mãos E você vai dizer O que você quer revelar Da sua condição de saúde Para o seu plano de saúde Eu como profissional médica Eu nem tenho direito De revelar ao plano de saúde O que o paciente tem E isso está acontecendo Então muitas vezes A gente tem um jargão Que é trabalhar Para o plano de doença E eu gosto de trabalhar Em promoção de saúde Prevenção Então muitas coisas Que parecem simples Não são E a gente tem que ter Sabedoria e equilíbrio Para ter uma boa relação Ali junto com o seu paciente Médico paciente Ou advogado paciente Psicólogo paciente Para a gente de fato Trazer informações Com sabedoria E estarmos fortes Nessa luta Para trilhar esse caminho E batendo na tecla Do diagnóstico precoce Temos recursos Para não chegar Muitas vezes Nesse momento De desespero De uma bola de laranja Na cabeça E a pessoa não tem Para onde correr Não tem recursos Trouxermos informações Dos direitos Dos pacientes De como eles podem buscar E que a gente traga Então uma mensagem De luz Com que todos Consigam fazer Essa trajetória Do diagnóstico E o tratamento Do câncer De forma mais leve Porque podemos sim Construir grandes redes De apoio Rapidamente Doutor Fabrício Muitas camadas Muitas camadas Sim Muitas camadas Mas e a pessoa Que tem um câncer De pele Tem um câncer Ela tem direitos também Direitos de isenção De impostos Rapidamente Para o nosso ouvinte Sim Tem alguns direitos Que a gente gosta Que são os mais comuns Que normalmente São o saco do FGTS Principalmente Para fazer o tratamento Qualquer tipo de câncer Pode ser o de pele Qualquer tipo de câncer Então poder fazer O saco do FGTS Para poder cuchear O próprio tratamento Não apenas Para o câncer Algumas outras doenças Graves E algumas doenças Raras também Elas tem essa possibilidade Porque o FGTS Ele vai servir Para ajudar Nesse custeio mesmo Do próprio tratamento Também fazer o saque Do PIS-PAS-F A depender Da situação econômica Do paciente Ele pode ter acesso Também ao BPC Mas o BPC Ele já é mais Direcionado Para realmente Famílias Que estão Numa situação econômica De realmente De muita fragilidade De muita Necessidade econômica Mesmo Tem um Que dá muita dúvida Que é a quitação Do financiamento Da casa própria Isso aí vem Por conta Dos seguros Que se tem Durante o financiamento Mas não necessariamente É a quitação De 100% Da casa Mas é ali Da parte Que cabe Da pessoa Em relação A renda Mas tem essa quitação E também Tem outros dois Que são os mais Importantes Que é o Auxílio-doença E também Aposentadoria Por incapacidade De serviço Também Então a depender Do estado Do câncer De como Que ele está Afetando A condição Física Mesmo Daquele paciente Ele pode ter Acesso A também A essa aposentadoria Que antigamente Amava por invalidez Hoje já não é mais O melhor nome Cabível Mas é o que é Conhecido E também Um auxílio-doença Claro que tem Outra lista Também Maior Mas esse aqui São A lixinha Que quando estava Com a conversão Estava separando Aqui de direitos Que são Que normalmente Geram mais dúvida E mais interesse Dos pacientes E mais uma vez Retomando Tratamento Em 60 dias Acesso aos medicamentos De forma gratuita Na farmácia De alto custo Que são Acho que Os dois principais Para mim Apesar de serem Os mais difíceis De concretizar Mas o judiciário Ajuda nesse sentido Tudo isso depende De um perito Para os benefícios? Grande parte sim Não necessariamente De um perito Mas precisa Imprescindivelmente De um relatório Médico Bem fundamentado Porque você tem Que demonstrar O diagnóstico Você tem que Comprovar O diagnóstico Seja para o INSS Seja para a Caixa Econômica Para quem quer que seja Então a perícia Não necessariamente Vai depender Do benefício Que se busca Mas um laudo Bem fundamentado Bem escrito Aí não tem jeito Não tem como fugir Doutora Ana Lúcia Nosso tempo está acabando Mas eu gostaria De tratar um ponto importante A família Da pessoa Com câncer Qual a necessidade Também De um apoio psicológico Qual a importância Dessa pessoa Também para ajudar Na recuperação Do paciente Se for possível É muito Muito bom Que tenha Um apoio psicológico Para a família Também A família A família É a primeira rede De apoio Que se conta De uma forma geral Algumas pessoas Não tem esse apoio Da família Mas de um modo geral A gente pode dizer Que a família É o primeiro círculo Que dá proteção É o primeiro ponto De proteção E é quem mais Até para começar A lidar Com as dificuldades Que aquela pessoa Está trazendo E que são dificuldades Novas Num contexto antigo Muito bem Estamos já na reta final Doutora Fernanda O tempo está passando rápido Porque a conversa está boa Mas quero agradecer muito Sua presença Aqui na Rádio Justiça Entre a agenda Tão lotada Doutora Fernanda Seabra Médica dematologista Especialista em cirurgia Micográfica de Mós Mestra em melanoma Qual a consideração final Qual o recado final A senhora deixa Para o nosso ouvinte Justamente hoje Dia mundial de combate ao câncer Prevenção Acho que essa é a palavra chave Essa é a palavra Eu falo que é mágica Tá gente Prevenção Nós moramos num país tropical Usem os protetores solares Aprendam a usar o protetor solar Abusem dos protetores físicos E hoje tem que usar Hoje tem que usar repelente também Até agora Após o protetor Primeiro protetor Depois o repelente Depois você usa o repelente É isso Prevenção E também rapidamente Temos aquele tipo de câncer da pele Que a pessoa não vê É difícil né Então é porque existem lugares Que são mais negligenciados Como a Paulinha falou Coro cabeludo As plantas As palmas Embaixo da unha Dentro da boca Então meus pacientes Tiram a roupa inteira Eu examino desde o dedinho do pé Até o couro cabeludo E sempre passo pela boca Então eu já recebi pacientes Com diagnóstico de metástases De melanoma Que era pra procurar Cadê o sítio na pele Entendeu Então sempre vejam Tenham o hábito De examinar As suas pintas Os seus nervos Se você tem muitas pintas Porque às vezes tem pacientes Que tem tantas Que ele fala Doutora se surgir uma aqui Eu não vou saber Não tem problema Então tenha o hábito De visitar O dermatologista Um profissional hábito Que tenha essa capacitação Que tenha essa formação Oncológica Pra te ajudar Nessa jornada Muito bem Doutora Paula Luz Estoco Também Médica dermatologista Que tem pós-graduação Em longevidade saudável Muito obrigado Por estar conosco E qual o conselho final Que a senhora deixa Para o nosso ouvinte Sobre o câncer de pele Bater na tecla Da prevenção E puxando um gancho Com a prevenção Seria a autossensibilidade Hoje falamos De redes sociais Todo mundo bate foto De qualquer coisa Do prato Da academia Por que não tirar foto Do seu corpo Principalmente costas Pernas Será que eu tinha essa pinta? Olha lá na foto Registra Então acredito Que seria prevenção E autossensibilidade Autocuidado O fumo também É um fator Que prejudica? É um fator Prejudica todo O metabolismo celular E é um fator Sem desencadente Muito obrigado Por estar conosco aqui Obrigada Também agradeço O doutor Fabrício Reis Advogado Especialista em Direito de Saúde Dos pacientes Vice-presidente Da Comissão de Saúde Da OABDF Doutor Fabrício Obrigado por estar conosco Mais uma vez E qual o conselho final Que o senhor deixa Para o nosso ouvinte? Eu agradeço mais uma vez Sérgio É sempre um hobby Estar aqui É uma diversão Não chega a ser nenhum trabalho Eu sempre gosto De reforçar A importância Do cuidado Da pessoa Que procura Advogado Para tratar judicialmente Questões Relacionadas à saúde As doutoras aqui Trouxeram tantas camadas De dificuldades A questão da realidade Da paciente Com câncer no rosto E não está conseguindo Ter acesso Dificuldade do Dermatologista Com plano de saúde Pois é Então é importante Que as pessoas Elas tenham esse cuidado De procurar de fato Um advogado Que seja especializado Na área Porque é uma área De atuação jurídica Que ela tem muitas Particularidades Muitas questões Muito próprias da área E que um advogado Generalista Que atua com Direito civil Que atua com Direito consumidor Não é o suficiente Tem que entender De fato De direito da saúde E muitas das vezes Essa falta de percepção De conhecimento E dessas particularidades Pode ser um grande Divisor de águas Da pessoa ter acesso Ou não com o tratamento Então é importante O paciente ter muito cuidado Na hora de buscar Um advogado Que de fato entenda E trabalhe na área Eu fiquei curioso Você está fazendo O seu acompanhamento Do seu câncer de pele Que o senhor tirou? Eu faço anualmente Todo ano eu vou Todo ano eu vou No dermatologista Para fazer um acompanhamento Geral E aí aprendi a usar O protetor solar Porque era uma coisa Que eu negligenciava muito Porque eu pensava Não, estou dentro do carro Então assim No carro não se pega Tanto sol Achava que tinha A proteção do carro Mas não era o suficiente Tem que botar películas Pelo menos nos vidros Não é doutora? Passa Pois é Passa mesmo? Com película? Não produz vitamina D E envelhece É o pior sol de todos Pois é Então assim Aprendi literalmente na pele Sentindo literalmente na pele Doutora Ana Lúcia Palma Obrigado por estar conosco Psicóloga Psicoterapeuta Com 30 anos de experiência Qual o conselho final A consideração final? O tratamento do câncer Não é o fim do caminho É só o caminho E que deve ser tratado As três palavrinhas mágicas Que a doutora trouxe Prevenção As nossas são Dignidade Resiliência E esperança Então Rede de apoio Seguir direitinho O que os médicos falam Fabrício traz uma parte Importantíssima Tenha psicólogos Tenha profissionais De verdade Profissionais Que valorizem Que tenham estudado Para valorizar A vida do ser humano Muito obrigado As nossas convidadas E onde buscaram Dicas sobre prevenção É Redes sociais Nossa A SBD faz muita campanha A Sociedade Brasileira de Dermatologia O Grupo Brasileiro de Melanoma Então a gente pode acompanhar Pelo Instagram Da Sociedade Da SBD Nacional E da Regional E a gente pode acompanhar Também pelo GBM O Grupo Brasileiro de Melanoma Dá muita informação Eles fazem postos maravilhosos Muitas vezes Quantidade não é qualidade Então saber Aonde procurar Para ter informações seguras E relevantes Muito obrigado Mais uma vez As nossas convidadas E ao nosso convidado Muito obrigada Pelo convite Viremos sempre Que fomos convidadas Está ótimo Então Convite já feito Para as próximas Nove e trinta e oito Rápido intervalo Na volta Começa Vamos saber A pauta Do Supremo Tribunal Federal Para esta semana Já já Eu converso com a consultora jurídica Gisele Reis Não saia daí Estamos apresentando Revista Justiça